Aproximadamente há 4 bilhões de anos se formou o sistema solar e neste longo tempo milhares de espécies se desenvolveram em um planeta chamado Terra. A simbiose. Palavra que explica a intrínseca ligação que temos com todas as formas de vida. Estamos ligados de corpo e alma a minúsculas bactérias que vivem dentro do nosso corpo como também de minhocas que vivem embaixo da terra e sem elas não existiria comida suficiente para todos. Deste modo nosso corpo é nossa casa e nossa casa é nosso planeta. Por isso temos que cuidar do nosso planeta como cuidamos de um filho com amor e respeito. Temos que construir habitações que não destruam o meio ambiente e tragam conforto, lazer e segurança. Hoje são muitas as técnicas sustentáveis que permitem uma maneira mais harmônica de vivência entre o homem e o planeta Terra. PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO Painel solar fotovoltaico Banheiro seco compostável Forno solar Composteira e minhocário Círculo de bananeiras Captação da água de chuva Teto verde Aquecedor solar Aquecedor solar de água Biodigestor Cultivo de orgânicos Horta vertical Aquecedor solar Vamos ver o que os habitantes do planeta Terra estão fazendo em suas cidades. Bora Aquecedor Círculo Aredict Summer Música Boa noite, aqui atrás da banda, aqui né, aí vou mostrar meus alunos, a Camille e... Qual é o meu nome deles? Aí, essa mulher já tá no vídeo, seu like, e aquele que eu não fiz, o Dona Rosa. Mas antes, vou dar bem-vindo pra vocês. Muito bem, Luiza! Deixa o seu like! Boa noite pessoal, nós somos da banda Luiza Estivesse de Fraga. E participamos do programa Sindicolar. E aprendemos sobre sustentabilidade. Sustentabilidade é cuidar do planeta. E aprendemos que a luz do sol vira energia elétrica. E agora vamos ouvir a nossa banda. Tá, Marcelo! Tchau! 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 Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um canal do Cine Solar. Hoje, iremos ver a matéria dos artistas do Dedo Verde. Vamos lá? Estamos aqui para ver o carro Estamos aqui para ver a técnica do dedo verde Com o carro do Cine Solar Vamos entrevistar? Olá, qual é essa técnica do dedo verde? A nossa técnica do dedo verde é pintar com plantas O nosso carro vai ficar uma maravilha Então mostre um pouco dessa técnica para a gente É só pegar, botar a folha e pintar É só botar a folha e pintar Viu? Fico com o contorno da folha Boa noite Nós estamos aqui para ver a finalização do carro E é sustentável Então gente, por hoje é só E boa noite Oi pessoal, gostei muito de aprender o Cine Solar É muito importante para o meio ambiente, para a gente E espero que vocês gostem do nosso filme Deixe um like Oi pessoal, eu quero muito que vocês assistam filme Vocês vão adorar Assista esse vídeo, vai ficar muito bom Foi muito bom aprender com o Cine Solar E espero que vocês gostem do filme Oi gente, eu quero dizer para vocês Que eu gostei muito de participar deste projeto Espero que vocês também gostem Olhem e se divirtam Essa é uma princesa cantada Todas as princesas gostam de uma coisa O da Grão Feroz Temos que construir nossas casas mais sustentáveis Para ajudar o planeta Oi pessoal, gostei muito do Cine Solar Espero que vocês gostem também Deixe um like Viva a natureza Finalizar a nossa atividade Então eu quero ouvir de vocês Uma palavra que mais marcou a nossa tarde de hoje Tá bom? Aqui em Esteio Vai começar comigo Calor Som Alegria Felicidade Diversão Zezinho Zezinho Arte Explosão Colorido Lua Sustentabilidade Fóton Vida Amor Vida Cine Participação Diversidade Alegria Felicidade Energia E agora todo mundo Uuuuh Vamos lá Artista Artista Ave Diversidade Antes Vamos lá Abena Diversidade Abena o que 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 é que o que o que o que o que o Tchau, tchau. Maria Nicola, Maria Nicola, Maria Nicola, Maria Nicola. Tchau. Maria Nicola, Maria Nicola, Maria Nicola. Maria Nicola, Maria Nicola. Maria Nicola, Maria Nicola. Maria Nicola, Maria Nicola, Maria Nicola. Tchau.